Olá, uma excelente noite para todos vocês, uma excelente noite para todos nós. Muito obrigado pela companhia, que é sempre um motivo de orgulho para o Grupo Tarobá de Comunicação. Vamos aos destaques desta edição. Servidores públicos de Cascavel poderão receber aposentadoria acima do teto do INSS. Projeto de lei irá incentivar cooperativas de catadores e recicláveis. Projeto de concessão do transporte coletivo de Cascavel tem novos capítulos. Em Foz do Iguaçu, o projeto irá permitir a ascensão profissional de guardas municipais na corporação. E vamos conferir os destaques do esporte também com o Luciano Neves. Essas e outras informações a partir de agora, o Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. Então, nós começamos a edição de hoje falando de um projeto de lei de incentivo às cooperativas de catadores e recicláveis que será assinado daqui a pouco no Ecoponto da Manaus. Nós vamos ao vivo ao local conversar com o vereador Edson Souza justamente sobre esse projeto. Vereador, excelente noite para o vereador. Nós estamos vendo aí toda essa classe mobilizada com a aprovação desse projeto. Quais são as perspectivas, vereador, de benefícios para essa classe de trabalhadores, Edson? Boa noite, Edson. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aqui pela TV Tarobá. Hoje é uma noite realmente muito feliz para a gente, porque essa é uma luta que nós temos há bastante tempo, que é de construir uma renda mais digna para os catadores, para o pessoal que trabalha nas cooperativas. E hoje a gente vai assinar essa lei. Eles estarão recebendo pela triagem, estarão recebendo pela coleta e pela produção também. Então, hoje assina essa lei, vai para a Câmara de Vereadores para a gente poder votar. Então, é uma noite muito feliz. Conta com a aprovação desse projeto, há realmente uma perspectiva de aprovação? E em sendo aprovado esse projeto, quais são os próximos passos em vereador, em relação a esses benefícios? Hoje o prefeito assina e daí vai para a Câmara de Vereadores para a gente fazer a aprovação deste projeto. Na Câmara, com certeza vai aprovar por unanimidade, daí vem para a sanção. Então, começaria já recebendo um valor pela triagem e depois, na sequência, no novo contrato, nessa nova concessão do lixo, o pessoal que também é das cooperativas também vai receber pelo ponto de coleta, pela coleta seletiva também. A nossa perspectiva é que isso aumente a renda deles. Já tinha melhorado a estrutura, já tinha melhorado os recopontos, agora tem que melhorar a renda. A nossa expectativa é que aumente isso em duas, três vezes o que eles ganhavam. Então, dando mais dignidade para essas famílias. O que o vereador já pode sentir em termos de perspectiva desses trabalhadores? Como é que eles estão sentindo essas melhoras que são, evidentemente, merecidas? Vamos combinar. Não, muito merecidas. Não, a felicidade é deles, a felicidade é nossa, que ajudamos a construir junto com eles. Foi uma lei que foi construída a várias mãos. Então, a gente teve a participação da Secretaria de Meio Ambiente, da Câmara de Vereadores, através do nosso mandato. Eles participaram também da formulação dessa lei, através da sua representação das cooperativas. Então, está todo mundo muito feliz com isso, que é um avanço. É um avanço para a cidade de Cascavel, porque trabalha o meio ambiente, mas é um avanço também para essas famílias, sabe? Porque você, melhorando a renda dessas famílias, você vai contribuir para que melhore as futuras gerações deles também. O que eles estavam ganhando é muito pouco. E agora, com essa perspectiva e com esse projeto, a gente vai melhorar muito a condição de vida dessas pessoas. E vai permitir eles cuidar dos netos, cuidar dos filhos também. Então, a felicidade é muito grande, Edson, muito grande mesmo. A gente torce para constantes avanços dessa classe, que tem todo o nosso respeito. Muito obrigado, virador, aqui pela participação na nossa segunda edição, viu? E transmito o nosso abraço de todo o Grupo Tarobá de Comunicação para essa classe de trabalhadores que a gente tanto respeita. A gente agradece muito a Tarobá, que sempre cobriu todos esses eventos. A gente sempre teve par e passo, cuidando também desse projeto com a gente. E enaltecemos aqui o papel da imprensa, em especial da Tarobá. E também agradecemos ao prefeito Paranhos por ter acolhido essa proposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Olha só, agora nós vamos falar de um dos assuntos que tem dado que falar em Cascavel, que é a concessão para o transporte coletivo da cidade. O projeto tem gerado muita discussão, principalmente em relação à gratuidade de passagens para algumas categorias da sociedade, entre elas idosos acima de 60 anos e também o tempo de duração do contrato. A princípio, com previsão de 15 anos e podendo ser prorrogado por até mais 10 anos. Atualmente, o município trabalha com contrato emergencial, que tem prazo e validade até dezembro deste ano. E então, aí a necessidade de um projeto ser aprovado o quanto antes e justamente para que, até lá, esteja tudo organizado com a nova concessão, como explica agora o prefeito Paranhos. Nosso contrato emergencial vai até dezembro. Nós estamos em maio. Então, por isso que eu pedi rapidez ali para que a Câmara pudesse aprovar e quero, inclusive, agradecê-los. A gente já está com o estudo pronto. Aquilo que nós propomos lá em dezembro na Câmara e a Câmara pediu um tempo maior para poder estudar, é aquilo que nós temos. Se as emendas não alterar isso, nós temos a base já para publicar. Então, dentro de 30 dias, eu quero estar com essa licitação publicada. Aí nós temos o prazo da licitação. É um contrato complicado, porque eu espero que tenha bastante participante. Nós temos que contar com essa questão de judicialização, tudo isso. Mas o meu desafio pessoal, e eu acho que de todos nós que estamos aqui, é o trâmite da licitação, a homorgação do contrato, a contratação, para que em janeiro de 2023 a gente consiga começar com um novo contrato. Bem, outro assunto discutido foi sobre o possível aumento da tarifa do transporte coletivo do município, que atualmente custa R$ 4,10. Nós vamos ver o que disse o prefeito. É bom lembrar que nós estamos com esse reajuste atrasado. O último foi em 2020. Hoje, Cascavel tem uma das menores tarifas das principais cidades. Eu vou ter que conceder um aumento já nos próximos dias, porque alguém tem que pagar essa conta. E nós temos o limite que a prefeitura pode pagar. Nós estamos pagando. Desde quando entrou a pandemia, nós estamos subsidiando. A tarifa já está, técnica, próximo a R$ 6. E nós estamos cobrando, nós não, as empresas estão cobrando R$ 4,10. Então, é preciso fazer uma correção agora, diante do aumento do combustível que teve. Mas, para o ano que vem, eu quero segurar ao máximo esse possível aumento, ter um transporte de qualidade com uma tarifa justa e execuível. E a prefeitura de Foz do Iguaçu apresentou hoje a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, que estabelece as metas e prioridades da administração pública para o próximo ano. E o Júnior Rocha tem detalhes para a gente. Foi enviado para a Câmara de Vereadores aqui de Foz do Iguaçu o projeto de lei que se baseia, inclusive, no orçamento do ano de 2023. O que isso significa? Basicamente, são os gastos da prefeitura aqui de Foz do Iguaçu para o ano que vem. Vale salientar que, segundo a própria prefeitura estipulou no documento, no projeto de lei orçamentário, o município irá gastar em torno de R$ 1,5 bilhão no ano que vem. Mais precisamente, R$ 1,579 bilhão. Vale salientar ainda que, com despesa bruta, com pessoal e fundo previdenciário, serão investidos R$ 822 milhões. Algumas secretarias municipais aqui de Foz do Iguaçu terão, é claro, um valor elevado diante dos gastos para o ano de 2023. Como, por exemplo, a Secretaria de Educação, com R$ 304 milhões. Esse é o gasto previsto para essa secretaria. Um aumento de 16% se compararmos com o atual período. Já a Secretaria da Saúde vai ficar com R$ 405 milhões, um aumento de 8%. E a Secretaria de Administração, com R$ 113 milhões, um aumento que é referente a 17%. Agora, esse projeto está tramitando na Casa de Leis. Será realizada, inclusive, nos próximos dias, uma audiência pública para tratar a respeito do assunto. E é muito importante que todos os munícipes que mais se interessam por isso vão até a Câmara de Vereadores, no dia em que for marcada, de fato, a audiência pública para auxiliar na discussão. O debate, neste momento, é fundamental. De Foz do Iguaçu, da região de fronteira, Júnior Rocha. Olha, moradores do bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel, enviaram imagens ao Grupo Tarobá, reclamando da situação da Rua Porto Alegre. Nas imagens, é possível a gente ver o estado do asfalto, que apresenta buracos e várias ondulações também, como dá para ver aí nessas imagens. Uma outra reclamação é a falta de calçada no local, obrigando que os pedestres transitem na rua em meio aos veículos. E nós conversamos com um dos moradores que fala da sua indignação. Vamos conferir. Está bem difícil passar ali. Diariamente tem acidentes com motoboy, ciclista. É muito buraco. E uma coisa que a gente não consegue entender, a Cuiabá estão fazendo o asfalto em cima de um asfalto que não tem buraco nenhum, e ali abandonado. Então a gente queria explicação do poder público, né? Por que isso? Que abandonaram aquela região ali, buraco para tudo quanto é lado. Quando chove é pior ainda, enche de água o buraco, ninguém vê nada, estoura a roda, pneu. E faz mais de dois anos que está assim ali, ninguém toma providência, não dá para entender. Já foi ligado para a prefeitura, para o cara que mexe com as obras da prefeitura, foi ligado para todo mundo. E ninguém resolve nada. Faz um ano já para mais e ninguém resolve nada. A gente não sabe o que faz mais. Nós entramos em contato com a prefeitura, só que até o momento não tivemos resposta. Olha, mais um local, infelizmente, foi alvo de vandalismo. E dessa vez foi a Capela Mortuária do bairro Cascavel Verde, na região sudeste. O local foi alvo de marginais, de criminosos, que destruíram o local para praticar furtos. A cena é de destruição. Logo na entrada, vidros pelo chão. À medida que a nossa equipe foi acessando o interior da Capela Mortuária, tivemos a dimensão real do tamanho do prejuízo causado pelos vândalos. Toda a fiação foi arrancada. Os interruptores ficaram jogados. E da cobertura, grande parte da rede elétrica foi furtada. Extintores e até vidraças foram levadas. Sinal de que, desta vez, a ação dos marginais aconteceu com calma. E tempo de sobra até mesmo para o consumo de drogas. Encontramos cachimbos improvisados em garrafas PET. Essa capela mortuária ali do Cascavel Velho, ela já foi alvo outras vezes dos vândalos ali, onde já roubaram a parte elétrica, torneiras, destruíram a cerca frontal, a porta, quebraram vidro já. E a gente já tomou algumas medidas, já reformamos, já reforçamos, mudamos o sistema da cerca de frente, de proteção. Então, trocamos, substituímos a tela lateral que tinha, fizemos muros, já criando dificuldade para que as pessoas não invadissem aquele espaço. Os prejuízos estão sendo contabilizados pela SESC. E a reconstrução do que foi danificado leva tempo, mais dinheiro público e, sem falar no período, sem poder utilizar a capela, devido aos danos causados. Na opinião da vizinhança, falta segurança. Ele tem que mandar um guarda municipal, porque o posto de saúde não tem guarda. Se tem, ele está dormindo. Então, ele deveria andar. Que nem antigamente tinha os guardinhas que ficavam andando. Entendeu? Para um lado e para o outro. Por quê? Cadê eles? E do lado da capela mortuária, outro imóvel em situação preocupante. Este local aqui já funcionou como sede do território cidadão e hoje está em situação de abandono. Já fizemos o BO, um boletim de ocorrência do fato. Agora nós vamos fazer um levantamento, solicitar o pessoal de engenharia da própria prefeitura, dessas obras, pedir para eles que ajudem a gente a fazer o levantamento do custo e vamos ter que fazer uma nova reforma dentro da capela e procurar algum meio para que a gente possa, cada vez mais, estar inibindo esse pessoal. Mas o que eu faço o apelo, geralmente, é que a população que mora em torno ali, quando vê algum desocupado ali, que já esteja próximo, que denuncie. Se a gente tiver que colocar segurança e tudo 24 horas, vai ficar inviável. Então, nós temos que ter a consciência de ter o zelo e acabar inibindo essas pessoas aí para que não façam, não cometam esse tipo de vandalismo. A vizinha morreu na semana passada, eles queriam trazer para cá, que é mais próximo. A população, as vizinhanças, que é muito antiga, ela morava aqui, não puderam trazer porque tinham roubado a fiação. Agora, passando aqui, diz que terminaram de quebrar o resto que tem. É uma vergonha na cara, né? É sobre o prédio abandonado, ao lado da Capela, a Prefeitura informou que o território cidadão já tem estudos para viabilizar a ocupação do local até julho e, assim, inibir a ação desses criminosos. Na próxima semana, está programada uma visita ao espaço para verificar quais as demandas e necessidades da estrutura, incluindo uma reforma. A utilização do imóvel ainda será discutida entre as áreas de cultura, segurança pública, assistência social e território cidadão. Agora a gente vai até a fronteira, porque o projeto de lei da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu quer criar aí alguns benefícios para a Guarda Municipal. Eu juro Rocha que vai dizer para a gente, na verdade, em que consiste este projeto de contemplação aí a esses profissionais. Excelente noite para você, Júnior. Boa noite, Moraes. Boa noite, principalmente a você de casa, que está acompanhando o nosso Jornal Tarobá, segunda edição de hoje. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Olha, esse projeto, ele já começou, então, a tramitar aqui na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu e prevê aí, basicamente, o que, diante de tudo que está exposto neste projeto de lei, uma ascensão da carreira do Guarda Municipal, ou seja, a criação de diversos níveis aí para o Guarda Municipal de primeira classe, como nível 1, 2 e 3. O que que, de fato, vai ocorrer na prática? Esse Guarda Municipal, ele, caso esse projeto, né, seja aprovado de fato, ele passará por diversos níveis, nível 1, 2 e 3, e para ir subindo de nível, ele precisa acatar uma série de medidas, como, por exemplo, e estar no cargo aí, diante de um período de 12 meses, em efetivo exercício no cargo, e também, entre um nível e outro, ele precisa, de fato, respeitar, inclusive, e comprovar a realização de cursos de aperfeiçoamento e capacitação relacionados com a área de atuação do cargo, na forma do regulamento, com uma carga horária mínima de 60 horas por aula, durante todo o período, é claro, né, deste curso, ou seja, durante todas as aulas precisa ter pelo menos 60 horas, diante também de todo este período. Agora, o Guarda Municipal, todo ano, segundo o que está previsto neste projeto ainda, todo ano, no mês de junho, ele poderá realizar, então, essa progressão no cargo, ou seja, ele poderá solicitar essa progressão, ele mesmo que solicitará. Agora, o Guarda Municipal, ele não poderá progredir ali na carreira, em todos esses níveis, para o Guarda Municipal de primeira classe, se ele tiver muitas faltas injustificadas, se sofreu pena de advertência, suspensão ou destituição de cargo em comissão, ou de confiança, e mediante o processo administrativo. Dentre outros fatores também previstos, é claro, que vai barrar essa progressão no cargo. Então, esse é um projeto que já começou a tramitar na Câmara de Vereadores, ele ainda vai, é claro, para a votação, vai passar também por toda uma análise do Poder Legislativo aqui de Foz do Iguaçu, e assim que ser aprovado na Câmara de Vereadores, ele será enviado para a Prefeitura aqui de Foz do Iguaçu, para a sanção do atual prefeito Chico Brasileiro. Volto com você no estúdio, Moraes. É a perspectiva de promoção, é a grande motivação daquele que realiza, que presta um serviço, não é, Júnior? Muito obrigado, excelente noite para você, e até amanhã. Olha, na tarde de hoje, familiares de Ailson Ortiz, realizaram um protesto em frente ao Fórum de Cascavel, onde ocorreu a primeira audiência do caso do suspeito Elias Pires, que foi ouvido pelo juiz para relembrar o caso. Ailson Ortiz foi morto a tiros após se envolver em uma briga de trânsito na rua Cuiabá, no bairro Neva. Após a discussão, o acusado, Elias Pires, desceriu diversos tiros contra o jovem que morreu no local. O resultado da audiência decidiu que Elias irá a júri popular, marcado para o dia 28 de junho, às 9 horas da manhã. Ele irá responder por homicídio duplamente qualificado e por dificultar a defesa da vítima. Vamos ao intervalo no próximo bloco. Estou lendo o registro da primeira morte, lamentavelmente, por Dengue. Agora são 7 horas com 3 minutos. Nós voltamos já.